Maringá voltou a se destacar na criação de empregos aqui no Paraná e muita gente tem conseguido uma ocupação no mercado de trabalho. Vamos entender melhor esse progresso da reportagem. Alain estava desempregado havia um ano. Sem muitas perspectivas em São Paulo, o rapaz decidiu se mudar para Maringá e logo conseguiu uma vaga neste supermercado atacadista. Começou como caixa e ainda no período de experiência foi promovido de cargo. Depois de tanto tempo sem trabalhar, ainda mais porque eu sou novo, comecei como operador de caixa aqui, me dediquei. Hoje eu sou faturista em menos de três meses e estou super contente. O setor de comércio atacadista foi um dos que mais abriram vagas de trabalho entre janeiro e maio deste ano. O saldo entre contratações e demissões foi positivo. Foram 410 novas admissões. Só nesta loja, que faz parte de uma rede de 14 unidades no Paraná e em São Paulo, 40 vagas foram abertas no primeiro semestre. Carolina, que era de Gramado, no Rio Grande do Sul, aproveitou uma dessas oportunidades. Ela foi contratada um mês atrás para uma vaga na área de televendas. É um ramo diferente para mim, mas eu gosto de novos desafios, né? E aqui é uma empresa que te dá ampla cobertura, então para nós está sendo assim maravilhoso, para mim e para minha família. O levantamento feito pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá aponta que de janeiro a maio foram 2.300 contratações a mais que o número de demissões. Desde 2015 a gente vem observando esse cenário melhorando. 2015 foi um dos piores anos e no ano passado, em 2016, a gente já teve uma leve melhora da economia. O ano passado a gente teve um crescimento positivo do PIB no país. A inflação vem caindo bastante. Então isso contribui para que a economia responda. E esses números mostram que realmente é isso que está acontecendo. Outro dado que chama a atenção é o número de mulheres contratadas, bem maior que o de homens. É uma tendência porque as mulheres estão cada vez menos tendo filhos mais novos, mais jovens. E esses dados estão mudando, né? E a taxa de natalidade também está diminuindo. Então a mulher está indo mais para o mercado de trabalho. Isso está mudando, é uma mudança estrutural a nível de país, não só aqui no município. Esses dados podem estar refletindo isso também, essa mudança. O balanço do CODEM ainda mostra que o setor que mais abriu novas chances de emprego foi o de ensino. Só nos primeiros seis meses deste ano, esta faculdade aumentou em 20% o número de funcionários e professores. E ainda vão ser feitas novas contratações. É que a instituição está abrindo três novos cursos de engenharias. E as aulas já começam no mês que vem. A gente está com vagas em aberto para a área de docente. Acabamos de fazer algumas contratações até de profissionais que vieram de fora. Vieram de Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, de Maringá também, né? Profissionais bem gabaritados, com diploma, titulações, que domina bem o assunto, a área acadêmica. É isso que a gente busca. Profissionais bem qualificados, comprometidos. A professora Maria Alessandra foi contratada no começo do ano para coordenar o curso de engenharia civil. Ela estava trabalhando em Campo Mourão e avalia que o convite para trabalhar aqui é uma oportunidade de crescimento profissional. É um crescimento porque Maringá é uma cidade que, por ser uma cidade com grandes universidades também, ela habilita profissionais à área de educação, né? Ela traz com propriedade novos profissionais. Então, ter recebido o convite para uma cidade que já tem status na formação de gestores na área de educação foi um reconhecimento muito grande pela história profissional. Fiquei muito, muito feliz. Valeu a pena.